Música São vários manos na favela, outros manos lá no parque Perituba com chuva, sem chuva é assim, sem marcar é o fim Tem que ter a ideia certa, não basta, tem que ser Sangue bom que não vacila, que não pira Eu sou suspeito pra falar disso aí, mano Sou suspeito porque na minha história Sempre vi o R0 como um dos grupos mais criativos que a gente teve Na história do rap do Brasil, de outros flow, outras ideias Tem uma coisa de grupo também, mano Que é que vem sinergia de banda, né mano? Da mesma maneira que é o Ramones, da mesma maneira que é o Rolling Stones Tem uma coisa de sinergia mesmo dos caras que trabalham junto, sabe? O Beatles, o Wailers, o R0 tem isso, mano O Sandrão, o Avião e o Cia tem isso aí A primeira vez que eu vi o Tão São Manos eu fiquei impressionado com o flow dos caras, com a rima Nós fizemos umas três turnês europeias cumpridas, cara, em dois meses, onde a gente só ouvia R0, cara Então, tudo que a gente fazia era motivado pelo R0, cara Acho que só esse negócio do R0, é... Você trilha sonora, tinha uma tour de hardcore, cara De punk, cara, de metal, nossa Do Rato de Porão, é muito louca, cara, sabe, cara? A gente virava o R0 lá na Alemanha, lá na Polônia, sabe? E voltava pra cá, cara E quando eu conheci os caras, assim, realmente Eu pirei de conhecer os caras, cara Eu sou realmente fã do Sandrão, do Elhão, do Cia, cara Eu achei os caras muito fortes, cara Assim que é Assim que é Sem proceder no par e pé Eu não ouvia falar lá Eu sou do Rio, né Morava no Rio, então O R0 é uma banda Raiz, assim, da antiga Quando eu vim morar em São Paulo Eu já tinha parado Então eu não peguei Mas, assim O Cia é uma grande referência Para Para as batidas, né Porque Quando eu comecei a andar com uma turma, assim Nantes, Rodrigo Nantes, Zé Gonzalez e tal Se falava muito do Cia Eles falavam muito do Cia O Cia tava muito tempo tocando E participou Ativamente, né As coisas das picapes Se ganhou no campeonato Tocando mesmo, né Inspirando na molecada Então... É muito maneiro ver, né E saber que tem agora essa restauração Esse retorno aí Do grupo Cara, o primeiro show do R0 Que eu vi Que eu vi na minha vida Foi quando Quando trouxeram O Control Machete O Matias Prio perguntou Qual banda que você acha que deve abrir o Control Machete? Eu falei R0 Porque quando nós olhávamos o bagulho dos americanos Era do cara Mas o bagulho dos americanos era Nós vimos os americanos como o Playboy Tá ligado? Por causa dos carros, dos vídeos Por causa da ostentação mesmo do vídeo dos caras E... Aqui não, mano E as ideias do Elion Nunca amei nenhuma das ideias, tá ligado? Nunca Sempre foi criativo Você vê que ele sempre foi um cara Que teve uma preocupação É... Monstruosa com... Com o caminho do... Do rap E não só na ideia Na ideia O flow Técnica Na dicção Na postura Na vez de... Como aquilo soa Tinha um negócio melódico ali também Porque o Elion Ele é um cara que tem uma escola Que não vem só do rap, né Ele já passou pelo samba Já passou pelo rock Então... Tudo isso aí Reflete no artista que ele é hoje E quando eu tive a... A oportunidade de entrevistar o Elion Quando eu trabalhava lá na MTV Cara, eu fui lá na live dele Num churrasco, cara Lá, meu E... Foi a coisa mais legal da minha vida, cara Para participar Do dia a dia dos caras Entrevistar eles Na grandeidade Ele teve uma festa E um churrasco, cara Elion também, assim É uma coisa que eu convivi um pouco Conheci Um bravo Um Ed Roth Ser um cara com sério, meu Muito focado 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 Tem uma missão Então... Acho que dá pra falar isso Do Sadrão Tem cara que não consegue cantar aquilo ali Não Tá ligado? Tem cara que pegando o que eu for Não consegue fazer flor daquele ali Tá ligado? E a sinergia de grupo É um grupo que é o dinheiro demais E os caras Tem isso, então Eu sou suspeito pra falar Porque, pô Cresci ouvindo isso Aplausos Esfirra japonês É que ela, além de fazer o rap, ela canta e mistura as duas coisas Mesmo no mundo do hip hop americano isso não é muito comum Lauren Hill, a própria Queen Latifah, que eu fiquei surpreso de ver como ela canta bem Erika Badu, que não rima tanto, mas canta muito bem, rima hora ou outra A Negali, além de ser uma das campeãs da rima, ela vem cantando cada vez melhor Tá cantando samba muito bem, muito expressiva E quando ela inverte o eixo, quando ela vem cantando samba e ela entra rimando no meio Puxa vida, bom demais Eu vou atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do outro lado Eu vou atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem Vou ver televisão, é sempre assim, é a mesma merda A vontade de ir pro crime, família me define Eu vejo todos os atores, todos eles Eu vejo todos os atores, tudo bem que tá Obrigado.